Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Vou conversar mais uma vez com o Betinho. Betinho, como é que vai ter uma novidade nesse final de semana? Quais são os jogos que vai ter? Nesse domingo a gente tem uma rodada da Copa Centro-Sul de futsal das categorias de base. O Atlético Tapense vai estar recebendo a escolinha Alaídes de Chuvisca para jogos nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17. A gente vai estar recebendo na Rosão ali, é o terceiro jogo nosso, o primeiro em casa. Então a gente vai estar fazendo a nossa estreia nessa competição dentro de casa onde a gente conta com a presença do público, pais, torcedores para incentivar nossos meninos a participar e competir representando o Tapes nessa competição. E lá na Rosão tem sempre um campeonato novo, sempre em vista. Nós já estamos, vocês já estão programando já um próximo campeonato aí. Como é que vai sair daqui para frente? Como é que funciona? Como é que é o campeonato? Esse ano a gente vai realizar a segunda Copa Rosão de futsal, né? Nas categorias Força Livre, Veterano e Feminino. Além das categorias de base que a gente vai realizar mais adiante também em formato de torneio, né? Então a gente está abrindo as inscrições. Abrimos a inscrição nessa semana. Nas três categorias convidamos todos os representantes de equipes aí para agitarem suas equipes e participarem dessa competição que foi um sucesso ano passado na quadra pequena e esse ano a gente vai realizar na quadra grande. Qual é a ideia? Fazer as duas competições e aí no ano que vem a gente está realizando tanto na pequena quanto na grande fazendo no final do ano, digamos que um confronto do campeão da quadra pequena contra o campeão da quadra grande. Então é um projeto a longo prazo aí. Então estão abertas as inscrições da segunda Copa Rosão, né? Categoria Veterano, Feminino e Força Livre. Tá joia, pessoal. Tá vendo? Toda semana vai ter uma rodada diferente. Provavelmente agora encerrando essa do Cidadino que já está do ritmo indo para o final. Já logo em seguida já está em treinamento e o Arrozão não para, né? Isso, não para. As inscrições estão abertas até o dia 12 de outubro da Copa Arrozão. Convidamos as equipes a participarem. O valor das inscrições, então, Força Livre, R$ 400,00. Feminino e Veterano, R$ 350,00. Temos um limite de 12 vagas no Força Livre e oito vagas no Feminino e Veterano, né? Esse ano haverá outra grande novidade, haverá premiação em dinheiro para as equipes. Já anunciamos que a premiação de troféus e medalhas será reduzida um pouquinho, mas em compensação as equipes terão a premiação em dinheiro no total de R$ 1.000,00 por categoria dividido ali entre os três primeiros colocados. Trazer as pessoas para prestigiar e conhecer, e até são amigos, às vezes, de infância. Eu, quando joguei, muitas vezes, o cidadino, a gente cria um vínculo ali de amizade, né? Naquele meio ali e pode ficar aí para o resto da vida, né? Esse ciclo de amizade, né? É, o objetivo principal da Copa Arrozão é esse, né, Ronaldo? Quando nós trouxemos de volta o veterano feminino, é levar a família para dentro do Arrozão. Daqui a pouquinho, aquele cara que é mais velho, participa do veterano, vai ter sua esposa participando no feminino, no feminino, daqui a pouquinho vai ter seu filho participando no Força Livre, ou até, quem sabe, nas categorias de base. Então, essa que é a ideia, levar, fazer com que a Copa Arrozão seja uma competição familiar, onde toda a família esteja presente lá, competindo, mas principalmente se integrando, né? Participando, conhecendo amigos da região aí. A Copa Arrozão vai ter inscrições abertas para qualquer equipe da região. Já tivemos essa semana a procura de equipes de Iguaíba, Barra do Ribeiro, Serro Grande, Camacuã, inclusive Arroio dos Ratos. Então, a gente fica bem feliz por essa procura grande que está acontecendo. Obrigado, Betinho. E você fique ligado aí, sempre com novidades ali no Arrozão. Qualquer coisa, entre em contato, passe ali rapidinho, fale ali com o Betinho, que vai passar todas as informações para vocês. E você fique ligado aí, sempre com o Betinho, que vai passar todas as informações para vocês. E você fique ligado aí, sempre com o Betinho, que vai passar todas as informações para vocês. E você fique ligado aí, sempre com o Betinho. E você fique ligado aí, sempre com o Betinho. E você fique ligado aí, sempre com o Betinho. Tchau.